Fala galera do Youtube, é um prazer estar de volta com vocês, já peço a sua inscrição e um like para nos ajudar A cantora Simone Mendes ganhou dois prêmios no festival Multishow que premia os cantores, os melhores do ano Ela ganhou aí como hit do ano, ela ganhou um troféu e ganhou outro prêmio com a música mais tocada nas plataformas digitais Simone Mendes está com tudo, bem que a Simária poderia estar junto da irmã recebendo esses prêmios Ser reconhecida junto com a irmã, mas não quis fazer o que, não é gente? Cada uma segue o seu caminho, se inscreve no canal e nos ajude, muito obrigado, like e a Simone só dançando aí